Música 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 No H月 Música Você tem um gô chão de pé ou faz-me um boi café Ou faz-l'esprim campé pra não quem a marcha Guarda-me do que você vai Guarda-me sofrer Fem-me ue lá lindos no misto soleil show Fem-me ue a baile black ou no jem-meu pliplo Da e um bisique reggae ou faz-me sofrer limpô Guarda-me sofrer Guarda-me sofrer Dressa-trop moune, cê sa ki cause ka ma avjigem Men pou ki saque se non me ou li aliquidem Dessas-trop moune, cê saque se non me ou li aliquidem Sac de longe, moune constate ou ka pati ki tem Fem-me ue te volo, ou ta tre tem pou voler Ou fem tou nou se volant, ou santi pou fem voler Ou ou lem tankou velo, ou fem santi se vom lan Malgris se ou ki enko, ou toujou sou fe kole Dessas-trop moune, marim lo encore Dessas-trop moune, marim mo encore Moune t'a choisi pou nou foncelo Quoun yare la se koune koncelle Ou fem moune ton chou, nan yougou déglasse C'est yougou chaud d'été, ou fem moune café Ou fem l'esprim campé, ban ou kema machi Cox élel iflong, fem way C gro san fe Exam el way la leel dammi sou souleşe Fem way empre la kouło n 의 zweime Preplot Ta n'�를 gต jointや Ou fem ourn crele mou inverted ton chou, sinn santi C gro san fe Oooo Chou Best A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL